Música São Paulo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira às 21h30 no Morumbi em partida que vale a liderança do campeonato brasileiro e revivem uma rivalidade que no início do século definiu títulos e acirrou uma disputa por quem conquistava mais taças. O Tricolor, por exemplo, foi tricampeão brasileiro, campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Libertadores e do Mundial. O Inter, por sua vez, foi bicampeão da Libertadores, vencendo o São Paulo na final em uma e na semifinal em outra. Campeão Mundial, campeão da Copa Sul-Americana e bicampeão da Recopa. Nos bastidores, as disputas também aconteciam, principalmente na contratação de jogadores. Miranda, Oscar, Guiazu e Dagoberto são alguns dos exemplos que causaram certo barulho entre os dois clubes. Mas veio a nova década e as coisas mudaram. Antes, clubes, exemplo de administração, se tornaram caóticos. Viram os títulos sumirem e passaram a lidar com ameaças de rebaixamento. No caso do Inter, ameaça concretizada. Agora voltam a disputar um título, podendo encerrar longas secas. O São Paulo não é campeão desde 2012. Não ganha o Brasileirão desde 2008. E o Inter não ganha um título de peso desde 2011. Não ganha o Brasileirão desde 1979. Não ganha o Brasileirão desde 2009.